Bom dia, amigos! Tudo bem? Vim aqui hoje para mostrar para vocês a minha flor de maio. Olha que linda! Essa já murchou, mas essa aqui já abriu. Olha quantas! Muito linda, né? Olha! E todas elas estão no tronco do sagu. Olha! Aliás, esse sagu, ele está com mini bromélias, cactos. Olha que lindo esse cacto. Suculenta e muitas orquídeas. Muitas orquídeas. Dinheiro em penca. Olha! E muitas orquídeas. Olha que linda! Ainda tem essas florzinhas, essas plantinhas aqui em volta que eu coloquei. Não sei o nome dela. Nem essa também não sei. Mas elas estão lindas. As folhas parecem plástico. De tão linda. Olha que lindo! Olha quantas orquídeas tem nelas. Muitas orquídeas. Muitas orquídeas. Olha essa! Rosa de pedra. Eu conheço como rosa de pedra, né? A flor do sagu. Estava uma coroa linda e já abriu. Essa orquídea vanda teres. Todo ano ela dá flor. Muito linda. Estou esperando. Né? A florada dela. Desse ano. E olha quantas orquídeas estão no sagu. Olha! Aqui tem mais flor de maio que vai abrir. Está vendo? A rosa de pedra. As orquídeas. Trevo de quatro folhas. Olha que lindo! E aí, vocês gostaram? Se gostaram, compartilhem. Dê um joinha para mim. Fiquem com Deus!